Acabando, amigo? Já acabou quase que eu fui lá da feira. Fogui. Então você vai lá filmar ele de neve. Você já acabou de lavar? E ele está perguntando qual que vai limpar o fogal. Quero saber se ele já acabou. A minha parte lá, a minha parte lá, já estou quase acabando. Eu quero ver se vai ficar tudo embaçado. Como é que você lavou o fogão? Negar, vai passar verja. Vai passar detergente. Eu passei detergente. Ela passou ver. Não, vou acabar, vou acabar. Se ficar embaçado, vai ter que limpar de novo. Nossa, meu Deus do céu. Está ficando bom mesmo, Gui? É. Guilherme. Opa, quem lava a louça em casa é eu todo dia. O que você? Você que lava? Opa. Ei, Guilherme, estou de olho, hein? Eu vou perguntar para a prela. Ô, Preta, está bom aqui? O meu não vai falar que não vai. Eu vou lá para o meu, então. Eu vou lavar o meu lá. Nossa, é muito baixo essa pia. Tchau, nega. Bom trabalho, viu? Vai com Deus. Bom trabalho. Tchau, vai com Deus. Dá um beijo bem gostoso em mim. Dá um beijo em mim também bem gostoso. Ai, gostoso. Vai com Deus, nega. Deus abençoe. Vai com Deus. Nós ficamos aqui. Lava aí. E bem lavadinho. Ô, pai, é muito pequeno essa pia aqui, né? Tchau. Deixa eu cuidar da minha obrigação. Tchau, tchau.